Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, tô trazendo hoje pra vocês aqui O timbre, o timbre não, aliás, a vinheta Da música Putariazinha, tá galera? Cantada aí por alguns cantores, inclusive ele, o Bil do Piseiro Lançou essa música aí, tá? Mais ou menos uns 5 dias, mais ou menos E tô trazendo pra vocês hoje a vinheta Pessoal, a vinheta é totalmente grátis, beleza? Vou deixar a vinheta grátis pra vocês Pessoal, o que eu peço a vocês é só que se inscreva no nosso canal Deixa seu like aí, pessoal, joinha Porque se você deixar um joinha, galera, vai indicar outras pessoas a verem o vídeo Comente o vídeo, compartilhe o vídeo aí com seus amigos, beleza galera? É importante você ativar o sin das notificações também Pra você ficar informado quando chegar vídeos novos aí no nosso canal Beleza galera? Conto com vocês aí Vou deixar meu número abaixo aí pra quem quiser adquirir vinhetas, ritmos, playbacks Tá bom? Vou deixar o número aí abaixo, beleza? Então, sem perca de tempo, vamos fazer aqui a demonstração da vinheta Agora Pronto galera, essa aí é uma da primeira vinheta, né? Que eu tô lançando E vou mostrar outra agora Pronto galera, é isso aí As vinhetas estão aí Vou deixar abaixo pra download e abaixo aí, beleza? Clica no download aí e faz o e-baixo aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo com mais novidades pra vocês Valeu!